Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, na segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, como parte da agenda do Fórum Porto Alegrense de Reforma Política, integrado por 14 partidos políticos, sob a liderança dos vereadores Sebastião Mello, do PMDB, e Deliciel, do PT, e sob a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, por iniciativa do senador Pedro Simão, a quem eu pessoalmente agradeço muito a intervenência, que viabilizou a audiência pública liderada pela vereadora Sofia Cavedon, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e por minha iniciativa e requerimento, através do senador Pedro Simão, para debater a reforma política na questão de gênero. Discutimos todos os avanços que foram feitos, as matérias aprovadas na CCJ, as que estão em andamento, mas especificamente sobre a questão da participação, do aumento da participação da mulher no processo político e eleitoral brasileiro, tendo como base a sugestão da vice-presidenta desta Casa, a Marta Suplicy, de que, em vigorando a lista fechada no processo eleitoral, metade seja constituída de mulheres, dando aí uma igualdade de tratamento de participação de gênero no processo eleitoral brasileiro. Naquela ocasião, presentes às mulheres representantes de todos os partidos no meu Estado, fiz uma ponderação de que hoje a legislação determina que os partidos políticos devem necessariamente determinar 30% do espaço de...